... sirva de inspiração para o Palmeiras conseguir essa grande classificação. Bom trabalho, Unifaldo Brito! Valeu! Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Estamos classificados. Quando ninguém mais acreditava, nós estamos classificados. Eu falei, eu falei que em todos os vídeos aqui, depois que a gente perdeu, o Nacional não tinha tomado nenhum gol, nenhum gol, dentro de casa, no ano. Seja em Libertadores, seja em Sul-Americana, seja em tudo. A gente só precisava fazer um. A gente só precisava fazer um. A gente também não tinha tomado nenhum gol no Maracanã ou no Rio de Janeiro. Tomamos um, fomos falar com empate, fizemos um em Montevideo. Que partida! Que partida sensacional! Vou começar aqui do início, vou fazer uma análise aqui provavelmente do jogo. Estou gravando isso aí como você viu logo no final da partida mesmo. Então eu ainda não sei se passou Bahia ou se passou Atlético Paranaense, para você que está vendo depois do jogo. Não sei quem é o nosso adversário na semifinal. Estamos na semifinal. Ainda estou realizando isso ainda. O Fluminense entrou com uma escalação mais defensiva do que eu imaginava. A gente... O Marcelo Oliveira escalou... Botou Jadson para a ala pela direita. Ou seja, colocou um volante na ala pela direita. E aí no lugar dele, que seria o natural, seria colocar o Dodd, né? Ele faz a mesma função. Ele colocou o Ayrton e soltou mais o Richard. Aparentemente seria uma escalação mais defensiva. Porém, ficou nítido de que... É uma coisa que eu sempre falo, quem me segue no Twitter sabe disso. Eu sempre falo isso. Mais do que esquema, o importante é a postura do time. O Fluminense entrou com uma postura ofensiva no primeiro tempo, mas sem afobação. Sem afobação. Entrou, tocou a bola. Todas as jogadas eram em tabelas rápidas. Não tinha uma arrancada muito grande. Não via nenhum jogador partindo para dentro com drible. E assim, o Nacional me surpreendeu porque entrou bem atrás. Entrou segurando muito o jogo. Não foi para cima para pressionar nos 15 minutos iniciais. Fazer um gol e tentar se classificar. Até tentava numa jogada ou outra, mas acabava que até mesmo as melhores chances do Fluminense eram criadas em escanteios pro Nacional. Porque o Nacional cruzava a bola na área e o Fluminense ganhava no alto e pegava contra-ataque desprevenido ali da equipe uruguaia. A gente pressionou. Teve chances. Teve muitas chances no primeiro tempo. A de Ayrton Lucas, para mim, foi a maior delas. Ele acaba batendo mascado. E a gente termina o primeiro tempo sem fazer um gol. Sem conseguir fazer o que era necessário. Quem me segue no Twitter e acompanhou a jornada toda do jogo, eu falei, não mexeria no final do primeiro tempo. Tinha muita gente pedindo para colocar o Matheus Alessandro, tirar um zagueiro, vai para cima. Só que eu já estava percebendo que a postura do Fluminense era uma postura ofensiva. E essa postura voltou mais ofensiva ainda na volta do jogo. Não só Richard estava adiantado, como os dois alas estavam bem adiantados. O Fluminense começou com uma pressão absurda. O Luciano, com 30 segundos, perdeu o gol. Um gol que poderia já ter aberto o placar logo no iniciozinho do jogo, na arrancada de Ayrton Lucas. E logo na batida de tiro de meta, deu para perceber que a postura era mais ofensiva ainda. Os três marcando lá na frente, tanto o Luciano, quanto o Everaldo, quanto o Sornosa, já marcando na linha da grande área do Nacional, obrigando a dar chutão. E eles continuavam tentando sair tocando. Quem viu o vídeo que está aparecendo aqui no card, acho que é aqui ou aqui, não sei. Quem viu o vídeo da análise do Nacional, sabia que o time deles tinha uma dificuldade na defesa, principalmente em sair tocando. O Nátio lá, o jornalista uruguaio que analisou o Nacional, já tinha falado sobre isso. E, ou seja, eu avisei. A grande dificuldade deles era sair tocando, pressiona. E o Fluminense ficou pressionando, pressionando. No primeiro tempo, já tinha tido uma boa chance numa falha do goleiro na saída de bola. No segundo tempo, não deu outra. A gente, depois de pressionar ali no inicio, tentar, consegue logo um gol. Com três minutos, num erro bizarro do goleiro, que até agora eu não entendi o que ele reclamou. Eu não sei se ele queria um fair play do Luciano, mas não foi o Luciano que roubou a bola, foi o sornou, se a bola já estava na mão dele. Enfim, uma confusão absurda. O goleiro estava mais confuso, não foi confusão. O Fluminense abriu o placar, um gol de Luciano. Uma tranquilidade, a mesma tranquilidade que ele teve no gol contra... Agora eu não vou lembrar exatamente contra quem foi o gol, mas foi um gol no Campeonhar Brasileiro, uma tranquilidade que ele dribla, dribla, dribla e faz o gol. O Luciano teve essa mesma tranquilidade para fazer o gol no jogo de hoje. Abriu o placar, o Fluminense estava em vantagem. E aí, era a hora, lembra que eu falei, se volta para o segundo tempo, já botando um terceiro atacante, ia ter que mexer de novo para retrancar o time. E outra, o Fluminense não se retrancou, mesmo mantendo a escalação com três zagueiros. Mesmo mantendo os dois volantes. Pelo contrário, ficou ali pelo menos até os 20 minutos, ou seja, mais uns 15, 17 minutos ali, em que o Fluminense era melhor no jogo, o Nacional não conseguia assustar. Deu uns três chutes de longe, que a bola foi para longe do gol, e o Fluminense apertava, apertava a chance de Everaldo. Everaldo acabou perdendo dois contra-ataques, um em que ele estava impedido, mas ele já tinha dominado errado. Teve um outro lance também, que ele estava com a bola, tentou o passo para frente, a bola pegou em Jadson e tal, acabou, o passe era na direita, ele acabou dando. Até o momento em que Marcelo Oliveira matou o time do Fluminense. Gump já estava sentindo lesão, mas continua em campo, não sei como vai ser a situação dele para o jogo contra o Vasco no sábado, mas aparentemente já vai estar livre para jogar, mas talvez seja poupado. Gump sentiu lesão, depois Ayrton sentiu um cansaço absurdo, ficou nítido Ayrton correndo, de cabeça baixa, cansado. E aí é aquele negócio, dois de defesa já sentindo cansaço, Luciano também já estava dando mostras de que estava muito cansado, e aí ele decide tirar Everaldo, Everaldo também já estava cansado, o time do Fluminense estava muito cansado, porque marcar alto o tempo todo cansa demais, e ali depois dos trindos ele estava muito cansado, e aí ele decide fazer uma mexida, vamos colocar quem? Vamos colocar Paulo Ricardo, vamos colocar o outro jogador de ataque, que é o Matheus Alessandro, não, coloca Júnior Dutra, e esse jogador de velocidade foi a hora em que matou o Fluminense, a gente não teve mais contra-ataque, Júnior Dutra anulou o ataque do Fluminense, e a partir desse momento só deu o Nacional, pressão total, mas em nenhum momento a gente passou medo mesmo de tomar gol, não teve defesaça de Júlio César, não teve chute muito próximo, uma tranquilidade, poderia ter sido mais tranquilo ainda se Matheus Alessandro faz aquele gol, se o Fluminense aproveita as oportunidades. Estamos classificados, Fluminense 1x0, vencemos em solo no Uruguaio mais uma vez na Sul-Americana, no total já são 3 vitórias fora de casa na Sul-Americana, invictos fora de casa, não porque a gente perdeu para o Nacional, mas invictos dentro de casa, fora de casa com uma campanha muito boa. Essa é a análise aqui do jogo, muito obrigado a todos, saudações tricolores e comemora a classificação. Valeu!